Olá, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Lucas e hoje estou apresentando para vocês mais uma vez o quarto episódio da série Aprendendo do Zero, diretamente da série da Uzi Pro Work. Vocês estão observando que esse espaço é maravilhoso, se você quer conhecer mais da Uzi Pro Work e é só clicar aqui, você vai direto para o vídeo da apresentação que fizemos para esta empresa. Neste vídeo vocês vão estar aprendendo a trocar as cores de um RGB a partir de certos gés e depois eu vou mostrar para vocês quais são e falar de onde eu comprei. Então, para este vídeo você vai precisar de um Arduino, o cabo Arduino para alimentá-lo e fazer o upload do código, de alguns resistores, LDRs, um LED RGB e alguns Jumbras. E, claro, também a nossa protoboard para vocês fazerem as suas ligações. Vamos agora para a montagem. E, claro, também a nossa protoboard para vocês fazerem as suas ligações. E, claro, também a nossa protoboard para vocês fazerem as suas ligações. E, claro, também a nossa protoboard para vocês fazerem as suas ligações. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui o pino do LED verde, do RGB, onde vai sair o V, é, onde vai entrar a cor verde, o vermelho e o azul. Aqui a gente também declara os LDRs e também os valores que cada um vai receber. Aqui no Wide Setup a gente colocou aqui as saídas do LED verde, o LED vermelho e o LED azul. As saídas aqui é o tipo descrito. E aqui é a parte mais inteligente do programa, que é a parte que vai ficar se repetindo. Bem, aqui a gente configura para ali as resistências apresentadas, certo? Aqui a gente imprime. As resistências apresentadas seriam do LDR, ok, pessoal? Dos sensores LDR que a gente está usando no projeto. Aqui a gente vai imprimir no monitor serial os valores dos LDRs. Aqui vai definir a intensidade. Imprime os valores aqui no monitor serial, das intensidades, certo? E aqui é aquela parte que a gente vai sair, se for 0, está ligado. Se for 1, está desligado. E aí é apresentada, a partir disso apresenta a cor lá no nosso LED RGB, certo? A programação basicamente é isso. E até logo. Vamos agora para a próxima parte do nosso vídeo. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. e se inscreva no nosso canal, curta a nossa fanpage, o nosso Instagram. Não se esqueça de dar um joinha neste vídeo. E, é claro, nos vemos no quinto vídeo, na próxima sexta-feira, às 16 horas. Até mais, gente. Falou, tchau, tchau.